Uma padaria localizada dentro de um apartamento no bairro da Vila Laura, em Salvador, tem causado controvérsia entre os moradores do condomínio. Enquanto alguns se beneficiam com a praticidade de ter um comércio no local, outros reclamam do barulho e da ocupação dos elevadores. E o desenrolar desse moído aí você vai ficar sabendo a seguir. Antes, queria convidar você para participar do canal Nordeste News, esse que você assiste no momento. Basta clicar aqui, nesse botão de inscrever-se. Mas, fazendo isso e ativando também o sininho que fica logo ao lado do botão, você ajudará o NN News a crescer e, em contrapartida, vai ficar por dentro de tudo que acontece na nossa região. Agora, depois daquele like bacana, vamos falar mais sobre o caso que vem dando o que falar na Bahia. Uma padaria que funciona dentro de um apartamento, em um prédio do bairro da Vila Laura, em Salvador, vem causando polêmica entre os moradores do condomínio. De um lado estão as pessoas que se beneficiam com o comércio no local, e do outro tem as reclamações de barulhos e elevadores sempre ocupados. O comércio dentro do apartamento residencial não é permitido pelas regras do próprio condomínio, que chegou a apresentar alternativas para as vendas no próprio prédio. Mas os donos do comércio não aceitaram. A Prefeitura de Salvador notificou o imóvel, mas o serviço não foi interrompido. O apartamento, que fica no 14º andar, funciona apenas como padaria e não como panificadora. Ou seja, apenas vende os alimentos, mas não produzem em um local. O comércio funciona desde o início da pandemia, com o fechamento dos estabelecimentos em Salvador. Lá são vendidos vários tipos de pães e também artigos de padaria, como frios, café e laticínios. As prateleiras onde os produtos são disponibilizados dividem lugar com os móveis da casa, como sofá e objetos de decoração. Grande parte dos moradores são a favor da padaria pela praticidade em poder comprar pães e outros alimentos sem precisar sair do prédio. Além disso, o grupo diz que os produtos são de qualidade e a venda não faz barulho. Em contrapartida, outra parte dos moradores argumenta que o comércio faz muito barulho no local e que, além de um movimento intenso nos corredores, também gera algazarra e congestionamento nos elevadores. De acordo com os moradores, as regras do próprio condomínio não permitem comércio dentro do apartamento residencial. A alternativa de venda na garagem já foi oferecida aos donos do imóvel, mas foram recusadas por eles. A padaria no apartamento vira o caso de justiça, mas ainda não há uma decisão sobre o caso. A Vigilância Sanitária informou que realizou duas inspeções dentro do apartamento e que notificou os responsáveis para que regularizassem a situação do AP. Os donos do apartamento apresentaram documentações que foram solicitadas, mas a Vigilância Sanitária constatou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, a CEDUR, de Salvador, já tinha proibido o funcionamento do comércio local. A CEDUR disse, em nota, que vai notificar o condomínio para que avise aos moradores que qualquer atividade comercial deve ser licenciada pelo órgão. Que moída, hein? Como será que vai acabar esse negócio aí? Espero que acabe tudo bem para ambas as partes, para moradores, para donos de comércio, e que as partes interessadas sigam suas vidas normais numa boa. Valeu, obrigado a você por ter ficado comigo nesse vídeo até o final e até a próxima informação.